Música São quase 30 anos de trabalho na televisão, animando a madrugada do telespectador brasileiro. Otávio Mesquita está de volta à tela do SBT, desta vez com um novo programa que leva como título o seu bordão OK Pessoal. Otávio, o que o público pode esperar desta nova atração? O público pode esperar aquilo que a gente sempre teve, que é o DNA do bom humor, da descontração, do jornalismo descontraído, mas da informação acima de tudo. O que o pessoal vai poder entender e vai encontrar, primeiro a volta da Tabata, que é uma personagem, uma bichinha que eu fazia, muito interessante, engraçadíssimo, a gente muda a voz no equipamento eletrônico. A Tabata vai ser a ombudsman do SBT, ela vai criticar toda a programação do SBT. Vamos agora, chapinha, o toque de três, pum! Nós vamos ter um quadro, olha que interessante, um quadro voltado para a beleza estética masculina, porque só tem programa de beleza estética feminina. Então hoje nós vamos ter, como, por que o homem deve aparar os pelos do nariz, da orelha, os pelos do corpo, por que tem que fazer pé, mão, unha. Ou seja, nós vamos ensinar vocês a não ser mais o ogro. As mulheres fazem tudo para ficar bonitas para a gente, por que a gente vai ser um ogro, um shrek da vida? Então essa é uma ideia legal. Vamos ter um quadro de tecnologia, uma repórter que vai me ajudar nas matérias gerais por aí. Ah, vamos ter também um quadro voltado para como se fabrica e como são feitos alguns produtos. Por exemplo, vamos na fábrica da Itaipá, vamos mostrar como é que se faz uma cerveja, vamos mostrar como é que se fabrica chocolate, latinha de refrigerante. Então, essas coisas novas que vai fazer com que a pessoa fique, pelo menos, durma comigo com informação um pouco mais descontraída. O SBT, este ano, reformulou a sua grade da madrugada, com a sua contratação, com a contratação do Danilo Gentili. Você sente uma certa pressão para o programa dar certo? Hoje, a madrugada, ela passou por uma reformulação muito grande. Existem pesquisas que acusam e que registram que o crescimento das pessoas que dormem mais tarde aumentou muito. E o SBT não podia fugir dessa nova tendência. E ele optou por trazer um programa de sucesso, que começou na Band, que foi o Danilo Gentili. O jornal, que realmente o jornal é importantíssimo para o pessoal terminar a noite com os últimos acontecimentos. E depois, um programa que é o nosso ok pessoal, antigo claquete, a noite de uma criança, e perfil, os nomes que eu tive ao longo desses 27 anos. Então, um programa que leva a informação de uma maneira descontraída. Como o Danilo, ele conseguiu aumentar em quase 50% a faixa horária, isso fez com que o jornal do SBT também tivesse um crescimento de quase 40%, isso com certeza vai facilitar o meu programa. Eu vou sair de um patamar, de um ponto de audiência que eu tinha na Band, para pelo menos, no mínimo, vou dobrar. Entre dois e três pontos, com um share aproximado de 20% a 25%, o que me torna o segundo lugar na madrugada. Então, estou muito feliz. Hoje se fala muito no uso da segunda tela e na extensão do conteúdo dos programas nas redes sociais. O seu novo programa vai fazer uso desse artifício? O meu maior concorrente, além do travesseiro, eu diria que são as redes sociais. As pessoas que estão em casa na madrugada, elas normalmente, difícil, grande parte está com a televisão no quarto. Mas hoje em dia as pessoas estão mais no escritório, mais no home e sempre ali com a rede social, com o Instagram, com o Twitter, com o Facebook. Estão sempre ligados na net. Então, eu tive que me renovar, eu tive que rejuvenescer, eu tive que acompanhar essa mudança tecnológica. Então, nós vamos ter muita atividade ligada às redes sociais, inclusive um quadro que vai falar só sobre isso. Sobre as novidades que estão acontecendo lá fora. O novo iPhone 5S, G-Top, Fuck Mother, entendeu? A gente vai falar e mostrar com antecedência aqui para o pessoal de casa.